A Gabriela aqui se matando rapidão pra comer o pé dela Mas beleza? Fala oi, Bibi Fala oi Deixa eu comer o pé aqui rapidão Fica feliz, Bibi Ela tá feliz porque ela está ouvindo o barulho do secador Fala oi Fala oi rapidão Ficou um pézinho Fala oi Fala oi